Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje estou aqui no Adote Me e hoje eu vou ensinar como fazer uma casa aqui no Adote Me Bom gente, então eu espero que vocês gostem do vídeo Primeiro de tudo você vai ter que pegar um lugar alto, é tipo uma casinha na árvore, só que não vai ser na árvore Você vai ter que pegar um lugar alto Vai colocar duas negocinhas de madeira onde se encontra em festa Se quiser pode até colocar mais de uma, mais do que duas Mas até uma se quiser Ah, então depois você vai ter que colocar um negocinho de madeira e depois você vem em petiçaria Ah, então você vem aqui, bem aqui atrás mesmo, você vai comprar um desse Você coloca bem assim Tá entendendo como é que é? Assim, você deixa assim, tá vendo? Bom, aí então você vem aqui em festa de novo e compra uma parede de vidro, tá? Aqui ó, a gente coloca uma aqui E mais uma Pera aí, eu tenho que ver aqui Pronto, aí então você vai colocar de novo outra parede Bom gente, você vai ter que colocar o vidro em quantas paredes você for ter Tipo eu coloquei três Vai ter que colocar três negócios de vidro Pronto Aí então aqui, então um dos lados você vai ter que ver um dos lados qual vai ser a parede Então Aqui tá minha parede Pronto Aí o outro lado eu não vou colocar Por causa que eu quero fazer mais Uau Mais negócios Uau Mais, tipo, mais casinha só que só com a parte de baixo Depois você vem em festa Ah, então você vai fazer assim, ó Cai, ó Pronto Pronto Tão vendo aqui, ó Pronto Aí agora mais um A gente coloca mais um Tão vendo, gente E pronto É assim que você faz Ah, então se você quiser Você pode colocar Daqui a pouco eu volto Aí gente, quando você tiver pronto Você tem que subir, hein Então você vai colocando essa parede Se você fizer alto Você coloca uma parede pra você ficar em cima Aí Aí outra pra você colocar Pera aí Ah, meu Deus do céu Aí outra Você coloca outra parede Aí Outra parede Ali Ah, então você vai lá Em Sala de estar E vai em mesas Aí você compra essa mesa aqui, ó Aí você vai comprando ela E vai colocando diferentes cores Aí Vem colocando diferentes cores, tá Eu só sei que tá vendo conto não Porque ontem Foi feito assim, ó Nós fizemos um cronograma Quem fez foi eu De manhã E a gente ia contar Que de tarde E até Com o IPTEC Ontem chegou o pessoal Ah, sabe Pra dar um treinamento Pronto Aí então você coloca Aí depois você Aí você vai colocando, sabe Pronto Aí você vai colocando E vai comprando Até Chegar Até onde você Né Não precisa mais Colocar Tá bom, gente Aí é assim Que você faz uma casa Tipo na árvore, tá bom Deixa eu ver Não, ainda não Pronto Aí você sobe Pronto Sua casinha aí Está pronta Tá bom, gente Aí depois Você só tira Esse negócio daqui Tá vendo Aí depois Você só tira Vocês estão vendo Depois você só tira E pronto Está pronta A nossa casinha Aí você decora Do jeito que você quiser A criatividade é sua Se você quiser Pode pintar O chão A parede E o telhado Tá bom E é assim Que se faz Uma casinha Na Uma casinha Quase na árvore Tá bom Bom, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus E tchau Tchau Tchau